É sua chance. Vamos sair daqui. Eu não vou fugir. Você vai morrer se você continuar aqui. Se Deus achar por bem, dar minha liberdade que assim seja. Se você teve a sua chance, por que não fugiu? José acredita que pode provar sua inocência. José saiu com você à força do quarto dele para o nosso quarto, mas nenhum dos servos viu ou viu nada. Como pode isso? Amém.